Os frutos do Espírito são o amor, a alegria, a bondade e a paz. Então esse é o caminho, ser uma criança cheia do Espírito Santo. Vamos repetir esse versículo? Os frutos do Espírito são o amor, a alegria, a bondade e a paz. Nossa! Nossa árvore está ficando linda! Mas ainda está faltando alguma coisa. Você sabe o que está faltando na árvore? Se você respondeu, a estrela, você acertou! Ela é colocada bem no alto para nos dizer que Jesus é quem deve nos guiar. Ele é a luz que ilumina nosso caminho. Agora só faltam os presentes, mas você pode nos ajudar. Qual presente você quer dar a Jesus nesse Natal? Seu coração! Muito bem! Jesus está feliz em receber o seu coração. O maior presente que ele quer receber de toda criança. Viva Jesus! E aí E aí E aí